No início do mês, Anitta ganhou um programa próprio no Multishow, ou Anitta entrou no grupo. O programa tem sido muito elogiado pelos fãs, porém na edição da última terça-feira, 9, gerou uma avalanche de críticas após a cantora ter se referido de forma negativa às pessoas portadoras de anseníase, doença crônica que causa manchas na pele. Primeiro eu queria dizer que minhas amigas são muito amigas mesmo, eu só convido para esse programa gente que eu amo, não convido gente anseníase, disse Anitta no programa antes de falar sobre a brincadeira que faria no palco com as convidadas Mayara e Maraís. A associação alega que a cantora reafirma um preconceito infundado contra pessoas atingidas pela doença, ressaltando que o fato é o principal obstáculo para a superação da anseníase no Brasil. De acordo com o Moran, a cada ano 35 mil novos casos são diagnosticados no país. Ao contrário do que a cantora sugere no programa, não há nenhum motivo para se evitar pessoas atingidas pela anseníase. Assim que iniciado o tratamento, a doença deixa de ser transmissível. Sabe o que as pessoas com anseníase têm de sobra, Anitta? Muita garra para enfrentar o preconceito e para exigir seus direitos em um país que os nega diariamente. Diz a nota, que ainda pede uma retratação da cantora. A cantora usou o seu perfil no Facebook para pedir desculpas pelo seu comentário. Galera, eu errei ao dizer pessoa anseníase em vez de dizer pessoas das quais tenho ranço. Eu me expressei mal e posso ter ofendido alguém. Gostaria de pedir desculpas por isso e me retratar aqui. Gostaria de pedir desculpas por isso e me retratar aqui. E aí